O que você queria? Isso que dá a mimar o filho! Tá vendo como eles são ingratos? Você destrói o mundo inteiro por eles! E eles nem agradecem! Vamos para com as análises do episódio 46 de Sente Seia Ômega. Não precisamos enrolar, então bora pro vídeo. O episódio começa com o Eden tentando dar um socão em Marte e falhando. Marte começa a dizer que somente depois do Eden sentir o verdadeiro desespero, tristeza e blá blá blá, é que as trevas vão nascer da sua fúria. Eden basicamente solta um, véio, eu já senti isso, tu basicamente matou meu pá romântico, lembra? E claro, flashback da Arya morrendo, porque eles acham que a gente já estava com saudade. Eden ainda manda um, eu não vou assumir os negócios da família, eu não vou virar o imperador do mundo, papai. O que deixa o Marte bem irritadinho. Eden prende o Marte com seu cosmo do trovão e fala para o Kouga prosseguir e pegar o báculo da Arya. Esse báculo, no caso, guia o cosmo da Terra para Marte. Com ele, eles poderão parar a destruição da Terra. Eden diz que não se considera mais filho de Marte. Em resumo, ele mesmo se deserdou. Kouga chega até o báculo de Arya, só que ele escalou ali? Porque mano, olha essa plataforma. Por onde ele foi? Aqui nesse trecho, ele fez o quê? Foi se pendurando, ao tentar tocar o báculo, ele é repelido por alguma força misteriosa. Marte fica putaço por seu filho ser rebelde. E eu digo, o que você queria? Isso que dá mimar o filho, tá vendo como eles são ingratos? Você destrói o mundo inteiro por eles e eles nem agradecem. Toda essa ira faz o Marte virar o próprio tocho humana, se libertando do cosmo do Trovão de Éden. E caramba, mano! Você matou seu filho, né? Porque, né? O engraçado é que Marte ri por seu novo poder. Mas espera aí. Quer dizer então que Marte alcançou um novo patamar de poder, certo? E a versão anterior dele estava sendo contida pelo Éden. Isso significa então que Éden é mais poderoso que os cinco bronzes lendários? Porque se ele conseguiu lidar com a versão de Marte que literalmente capturou o Seiya e ainda lesionou os quatro bronzes, então esse bicho transcendeu. Pelo menos é essa conclusão que eu chego, tendo em vista que ele adquiriu um novo nível de poder. Mas acho que os roteiristas cagaram pra essa lógica. Animadores do Ômega, eu só acho que vocês esqueceram de desenhar os olhos de algumas pessoas aí, hein? Eu não sou físico, mas Marte estar a essa distância da Terra não causaria danos irreversíveis? Afinal, isso mexeria com o campo magnético da Terra, certo? Sei lá. Alguém me confirma aí nos comentários? Antes eu interpretava que Marte estava perto da Terra só de forma fictícia, de forma artística, e não que ele estava literalmente lá. Caracoles, que pontaria linda, Marte! Kouga lança seus meteoros de Pegasus, mas nada adianta contra Marte. O Deus da Guerra lança sua tempestade da Estrela Vermelha, que é basicamente uma névoa negra que dá choque, eu acho. Kouga tá que nem eu depois do treino das pernas na academia. Marte agora lança o seu meteoro da Estrela Vermelha, que curiosamente causa bastante dano no Kouga, mas nada no solo. Hmm... Kouga começa a ter a visão de Arya, Athena e de todos os outros. Acho que ele tá só alucinando. O menino Pegasus lança seu cometa, que Marte praticamente rebate. Quando Kouga estava prestes a cair, ele é salvo por Eden. E os dois começam a fazer um discurso sobre luz. Hmm... É. E agora ocorre uma cena bem legal de Eden e Kouga utilizando o sétimo sentido para sentir os ataques no escuro, e ambos conseguem rebater os golpes de Marte. Por fim, Marte tapa a vista completamente deles, mas Eden usa aquele brinco de hack da Arya e consegue ver o Marte. Quando eles iam acertar ele, por um momento o Eden consegue ver seu pai dentro de Marte, o que o faz hesitar e ambos são jogados pra longe. Enfim, já conhece a fórmula. Discurso motivacional e repete tudo feito anteriormente. Eles tentam os golpes de Marte e... Caraca, o Eden é perfurado. Mas é aquilo, mais tarde aí vai estar intacto. Só aguardem. Eden tenta ganhar seu pai pelo coração, o que o faz hesitar, e Kouga aproveita o momento e lança seu cometa de Pegasus. Eden... Ah, pronto. Fujô e X-Piron vai ter trocentas farnates do casal Edega. Ou seria Kouga? Após o ataque, Marte ficou bastante ferido. Mas ele basicamente vai pro lado do bem, por que já chegou a hora dele entrar pra cota de vilões que são convertidos pelo cometa de Pegasus? Agora, por que só um dos lados do rosto dele está queimado, se toda a cara dele pegou fogo em determinado momento? Eles pensavam que tinham ganhado. Porém, era tarde demais. A última chama do relógio de fogo se apaga, e um raio vermelho atinge Marte. E será que esse é o fim do mundo? Continua no próximo episódio. Então é isso, guerreiros. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de deixar aquele like gostoso, se inscrever aqui no canal. E é isso, eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Valeu! E aí E aí E aí E aí